Yes, yes, don't you feel breathless when I'm holding you in here? Ah, yes, yes, we could light a fire and keep it burning for years. It's that misty look inside your eyes that I won't do my blood. Well, Terezinha, I'm going to leave. If someone asks me, I'll tell you. I'll tell you something about a sorry, I'll go to the cinema. Okay, leave me. The sorry is with me. So, bye. Bye. I'll go down. No lugar nenhum. Em algum lugar ele está, Cátia. Só não sabemos onde. Ah, espera aí. É, bem capaz mesmo. Alô, por favor, eu queria falar com a Rosana Reis. Não, não, pode deixar Eu telefono mais tarde Obrigada Cátia Você não está imaginando que os dois É exatamente o que eu estou imaginando, dona Berenice Mas não tem lógica Não tem, os dois estão brigando na justiça Cristiano continua revoltado, magoado Se não tem lógica, por que os dois sumiram? Nossa, que lugar bonito, Cris É Um lugar tranquilo, é pra cá que eu venho Sempre quando eu estou querendo um lugar sossegado Sem ninguém pra me atrapalhar, pra me perturbar Eu gosto muito aqui Romântico, né? Dizem que é bom pra namorar Que loucura, parece um sonho A gente junto aqui, né? É Eu só tenho medo de acordar É bom demais, não é? É, bom demais Eu sempre sonhei com isso Palavra, sempre imaginei nós dois assim Como nós estamos aqui agora Eu tinha tanta coisa pra te dizer Só que agora a gente está junto aqui Minha cabeça esvaziou totalmente Sei lá Eu só quero ficar assim A gente precisa conversar Não é, não? Não Se você quiser Se não, não precisa, não Não, tem uma coisa que eu estou Que eu estou preocupada Está me deixando agoniada Naquela carta Você disse que tinha Uma série de pontos Entre a gente Que você ainda não tinha certeza O que é? É verdade, sim Acho que Preciso muito saber disso O que é, amor? Hein? Nosso futuro, né? A gente tem que pensar no futuro da gente Daqui a pouco isso tudo Tudo que a gente está passando Vai acabar Ah, e aí Aí o que, meu amor? É aí que tem a sua carreira, né? Seu trabalho Eu não sei Eu não sinto que você esteja disposta A querer parar com tudo isso De novo, Cris? Isso de novo? É Isso de novo Eu sinto isso Sinto que Que é uma coisa que você não Não sei por que Que você tem que trabalhar Porque, quer dizer Não é essa necessidade Enfim, eu não quero discutir A sua carreira Eu acho que se você For um pouco justo Isso não vai chegar A ser um problema entre a gente Pelo amor de Deus, Cris Eu gosto do meu trabalho Eu preciso trabalhar Eu não sei por que Que você não entende isso É impressionante Não, eu não quero Que fazer disso Realmente um problema Essa questão Não pode ser um problema E é que eu não entendo Sinceramente Eu não consigo entender Eu acho que se você insistir Em ficar falando isso Você vai conseguir estragar A noite da gente Tá bom, tá bom, tá bom Vai Não vamos falar mais disso Então Tá bom Vamos falar Tchau 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 Tchau